O jovem artilheiro Vitor Gabriel vem mostrando grande potencial e pode ser nele o caminho para o acesso para o Vozão, que agora vai encarar o vice-líder 100% na Série B, Juventude. E na tabela desse momento, o Vozão segue também invicto, porém com dois empates e uma vitória, estamos em sexto, fora da zona da classificação para a Série A. Além do Juventude aí na quarta rodada, temos o Guarani na quinta, o Atlético Goianiense e o Dragão na sexta, e se pá a gente pega até o Botafogo de Ribeirão Preto na sétima. No último episódio conseguimos a contratação do Negebinha, e a galera pedindo aí para não tentar contratar em definitivo o Eric, que está emprestado junto ao Sporting. Ele está no banco de reservas, caso ele consiga jogar melhor e quando a gente der chances, podemos sim ainda tentar contratá-lo em definitivo. Eu sei que ele está jogando bem na vida real. Agora sobre o Stênio, a galera falou que o valor é muito alto para um cara de 74 de over, apesar dos 19 anos aqui no jogo. Vamos deixar quieto então por enquanto, já temos o Negeba na esquerda. Só que vocês estão ligados que a gente negociou vários jogadores aí do nosso time, principalmente um lateral esquerdo. A gente precisa urgente jogador aí para volante também, precisamos de um bom com o overall aí mais alto para lutar e ser titular de repente. Aí então que eu adicionei uns pedidos de vocês. Um deles ali para volante e meia de ligação seria o Andréas Pereira, aquele cara que, mano, entregou a paçoca na final da Libertadores do Flamengo contra o Palmeiras. Ele tem 78 de over, é muito bom e a gente tem a grana sim para buscar ele. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Galera também pedindo a volta do Vina, que no momento está lá no Grêmio e de repente também estão pedindo um centroavante que tem potencial. Mas na vida real está muito mal no Vasco, muito vaiado o Pedro Raul, 78 de over. Tem aí também para meia atacante veterano, né, investindo nos caras mais velhos que tem um valor mais baixo, o Nenê com seus mais de 40 anos. E na lateral esquerda um dos mais pedidos foi o King Naldo. O Reinaldo, ex-São Paulo, está ali no Grêmio, também pode ser uma boa. Então é isso rapaziada, já estamos aqui no Alfredo Giacone para encarar o juventude do próprio Nenê como capitão. E ainda nesse episódio a gente vai mandar algumas ofertas ali e vamos ver se a gente consegue negociar para assim que abrir a janela a gente já ter alguns jogadores encaminhados. E quando abrir de verdade também, a gente vai buscar mais reforços e ver quem aí deve ser vendido no nosso time. Arregaça o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram também, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3, os meus outros canais aqui no YouTube. Peço novamente desculpas pela voz, mas bora que bora. Aí o Nenê mete essa bola na área no veneno. Tentativa de cabeça. Lançamento ali, vem o Juventude. Boa, recupera o Thiago. Já vamos sair com o William Aranhão. Tapa rapidinho, rasteirinho, Lucas Lima. Isso, Lucas Lima. Guilherme Castilho. Tem o Vitor Gabriel marcado, vamos esticar a bola ali, chegando para o Luvanor. Achei que não chegava. Cruzamento muito forte, fácil para a defesa, mas estamos pressionando e o Lucas Lima quase, quase pega. Bora começar o segundo tempo dando mais e mais chance para o Eric para ver se vale ou não a pena contratá-lo. O Vitor Gabriel está certa piscante, segue no time. E olha só, a gente não tem nenhum cara da esquerda ali muito bom. Vamos ter que improvisar novamente um da direita. Vem ali o Leandro Carvalho. Bola lançada aí para o Elton. Vem chegando o Juventude. Tentamos parar ali. Tenta até fazer o pênalti não, né cara? Deixa ele seguir que ele vai entregar para a soca. Juventude ainda pressionando. Olha o Nenê. Arriscou de longe. Tranquilo para o Richard. Vem, Lucas Lima. Encosta aí Vitor Gabriel também. Pode ser uma boa jogada. Lucas Lima já passou, já pediu. E acelera aí o movimento. Bola tocada de tabela. Lucas Lima de novo. Protegeu, tentou o tapa. Mais uma que sobra. É nossa, cara. Guilherme com o Eric. Pode bater. Ficou sem ângulo e todo mundo marcando. Ele gira bem. Ele abre jogada para o Ronei. Vamos para a linha de fundo. Ameaça. Devolve para o Eric. A gente vai pressionando o Juventude, mas não acha espaço ali para o chute. Agora tem. Agora tem, Lucas Lima. Bola bate na trave. Lucas Lima. Enfiada de bola para o Eric. Posição legal. Voltou no Lucas. Ameaçou. Calcanhar para o Maranhão. Adiantou ela para o Vitor Gabriel. Goleiro pega. Ela foi uma bomba em cima dele, mano. E termina o jogo 0x0. Nosso terceiro empate aí na Série B. Mas, mais uma vez, né? Tendo a bola da vitória. Para ser sincero, a minha grande ideia, cara, é jogar com dois meias atacantes e apenas um volante. No caso, hoje, a gente só tem ali o Chay na reserva e o Lucas Lima. Podemos utilizar os dois ali para um teste, mas eu vou tentar repatriar o Vina, né? De volta aí para o Vozão. Vamos pagar essa multa de 5,600. Está bem barato. Porém, ele não está afim de voltar. E o salário do cara é alto. Vamos dar 5,900 só pela credibilidade que ele tem aqui no Ceará. E vamos ver se a gente consegue. Segundo jogo de hoje, agora no Castelão contra o time do Guarani. Só bora. Está aí o Vitor Gabriel. Já traz ela no Lucas Lima. Adiantou para o Guilherme Castilho. Soltou uma pedrada. A bola vai na direita ali do goleiro. Bora botar o time um pouco mais ofensivo. Aí o Castilho toca. Danilo Barcelos está passando o Danilo. Recebeu, bateu. O goleiro defendeu. E outra chance. Janderson, Vitor Gabriel. Janderson de novo. Ronei na passagem. Vamos lá para a área, cara. Vamos acertar esse cruzamento. Caprichou. Olhou, mandou. Passou de um. E nas pernas aí do Luvanor. Entre as pernas, cara. Ele não conseguiu dominar. O Neilton está com a bola. Tocou para o Mike. Já é o segundo tempo. A gente ainda não fez alteração. O time está ligado. Está ligado para deixar espaço para o adversário. Só pode. Como que ele chegou ali livre, molecada? Temos pressa, cara. A gente precisa da vitória. Guilherme Castilho. Já olhou aí o Vitor Gabriel. Tapa de leve no Janderson. Protege para bater. Não consegue. Caraca, mano. Ele está caído. Está valendo tudo. Não tem nada de nada. O Vozão desarma. O Vozão recupera. Luvanor na boa. Na boa. Vai lá, mano. Vai lá, time. É gol do Boi Brabo. Luvanor. Comemoração dele ali, ó. Maneira. E olha só. Foi um Deus nos acuda, né? Todo mundo pressionando saída de bola. A gente consegue desarmar. E ela sobra para o Luvanor bater lá no canto. Aproveitar e botar o Eric aí no lugar do Janderson mais uma vez. Vamos sacar o Lucas Lima dessa. E colocar ali o Xai para o jogo. E vem mais uma experiência ali na direita. Vamos de Rafinha. Na esquerda não temos bons jogadores. Mas eu vou improvisar o Michel Macedo. Se liga no Xai. Já chegou desarmando. Boa bola. Vitor Gabriel. Chamou o Eric para o fight. Vamos que vamos. Vitor Gabriel de novo. Bola para o Xai. Agora é para caprichar. Xai bate no gol. Temos escanteio. Jogada ali na frente. Tabelinha. Nicos careca. Nicolas careca. Tocou. O maluco bateu. Explodiu na zaga. O Guarani quase. Bata o jogo. Numa errada ali com o Xai mano. Saímos errado. Nicolas careca. Manda na área para o Neilton. Girou. Tocou no Regis. A gente faz outra falta. Juizão da vantagem. Preferia a vantagem. Realmente foi melhor para a gente. Ou não. Ou não. Batida a Richard. Mais uma para o Guarani. Tentar chegar ali. Tabelinha. Explodiu na marcação. Vamos tirando. São quatro de acréscimo. Aí o Castilho. Já aciona ali na frente. Luvanor. Posição legal. E a gente pode ter mais uma jogada para matar o jogo Xai. Excelente bola no Vitor Gabriel. O artilheiro. O artilheiro. É gol do Bozão. Guilherme. Já achou o passe. Né cara. Valeu demais aí o contra-ataque. E olha a bola que o Xai meteu para o Vitor Gabriel. Chegamos na boa. Batida forte e alta sem chance para o goleiro. Matamos a partida. E na quinta rodada subimos para a quinta posição. Estamos a um pontinho do G4. O líder do campeonato é o Ituano. A gente está a três pontos deles. E nesse momento só o nosso time segue invicto no campeonato. Tem mano. Três empates e duas vitórias. E o Vina acabou topando. Mas olha só o salário que ele está pedindo. Ele ganha R$6,700 no Grêmio. Está pedindo R$7,200 para repatriar o Vina. Vai ficar impossível. É melhor largar para lá. Não dá para dar uma grana melhor que essa. Já é desperdício. Olha eu sei de uma parada. Todo mundo que é flamenguista ou está curtindo futebol. Está atento que o Vidal já disse que não vai ficar no Flamengo. E aliás ele está péssimo. Não está jogando nada no Mengão. E eles já querem que ele saia né mano. A gente pode sim tentar o Vidal em fim de carreira. O salário dele não vai ser tão alto. Porém é cara. R$7,300.000 deixar para lá. Agora para essa ponta esquerda. Um moleque que está com um talento gigante aí. E a galera está ligado. O Matheus Gonçalves do Flamengo. Ele está tendo poucas chances lá no rubro negro carioca. E a gente pode tentar uma contratação em definitivo. Uma grana absurda. Caras eu acho que pode mano. Vou pagar essa multa R$93.000.000. O Stênio era R$99.000.000 e ele tinha R$74.000 de overall né. No entanto eu vou fazer o seguinte. Vamos tentar um contrato. Só dá para um empréstimo de seis meses. Se ele jogar bem a gente tenta contratar em definitivo. Se não jogar bem é claro aí não tem o que fazer. Vou meter ali mano R$23.000.000.000 pelo empréstimo do Matheus Gonçalves. Só vamos encarar agora o Furacão. E é um jogo no Alcioli né. O estádio aí do Atlético. E cara é um jogo difícil né. Só tem apoio da torcida deles. O time do Atlético Goianiense tem alguns bons nomes. Mas a gente vai em busca de mais uma vitória. Bruno Tubarão com o Marco Antônio. Travado só na bola. Vamos recuperar e vamos partir para o contra-ataque. Luvanor vem trazendo ela. Marcação ameaça. A gente toca no Janderson. Vai que vai Janderson. Linha de fundo. Olhou para trás. Rolou. Luvanor voltou no artilheiro. É gol do Bozão. Gol de Vitor Gabriel. Valeu ali a insistência. E também é claro né. O posicionamento do Vitor Gabriel. Que realmente estava muito livre. Para meter essa bola na rede. E olha só o Rafinha no lugar do Ronei. O Ronei está lesionado depois da última partida. Então o Rafinha na experiência está de titular hoje. E olha o Danilo Barcelos na outra lateral. Recupera essa. Olha para o meio da área. Está ali o Lucas Lima de fora. Preparou. Olhou. Soltou a bomba. Mas com a perna ruim que é a direita. A aproximação do Janderson. É o início do segundo tempo. Vitor Gabriel devolveu para o Lucas Lima. Bate para fora a molecada. E aí vem o Shailon na cobrança do escanteio. Bola aberta. Tiramos defesa. E só vamos. Lucas Lima acelerando. Tem opção de lá. Tem opção de cá. Tem o Lucas Lima carregando. São três contra três. Lucas Lima puxa essa. Olha que bola do Janderson. É bola de camisa dez. Lucas Lima deixa o Janderson na cara do gol. Para meter dois a zero. Vamos matando o dragão. Partida fora de casa. A gente vai emendando a segunda vitória a seguida. Vai acabar o jogo então. Vamos bicar lá para o mato. Grande vitória. Fora de casa. Mais a dois a zero para cima do Atlético Goianiense. E o Vitor Gabriel ali. Mais uma vez o craque do jogo. Moleque está demais. É um dos artilheiros. A gente vai ver agora. Sexta rodada então. Subimos para a terceira posição. Estamos aí na luta pelo acesso. E também na luta pelo título. Nas negociações. Olha só o Matheus Gonçalves. Cara, eles estão topando. Eles aceitaram. Vamos então. A gente contrata o moleque da base do Flamengo. Um empréstimo aí de seis meses. Já que vai acabar, mano. Simplesmente o Flamengo não quis renovar com ele. E a gente pega nesse empréstimo. Se o moleque for bom de bola. A gente pode oferecer um salário dele. E um contrato aí de cinco anos. Acho que ficaria top demais. Ele vale 95 milhões. Parece ironia do destino. Mas não é não. O Tiquinho Soares está brigando pela artilharia. Tem cinco gols marcados até agora. E os melhores aí do nosso time. Não sei o motivo. Não sei se está bugado. Mas eles não aparecem. Desculpem pela minha ignorância. Eu estava vendo a artilharia da Série A. Agora sim está certinho. Vitor Gabriel tem três gols. O artilheiro ali tem quatro. São quatro jogadores com quatro gols. A gente está no páreo. E a gente vai brigar por essa artilharia. É o que eu espero. Tamo junto sempre rapaziada. E até o próximo vídeo. Bora ver se o time vai render ainda mais. A gente consegue manter a invencibilidade. E de quebra quem sabe buscar a liderança da Série B. Tamo junto. Tô. Tô.